Tem uma ferramenta polêmica que tem ajudado os chamados sommeliers de vacina. O site Onde Tem Vacina foi criado por Marcos Bonfim, estatístico, engenheiro de sistemas, e mais três amigos dele. Todos são do Rio de Janeiro. O site reúne informações do SUS, de pessoas que afirmam que estão em locais de vacinação para se imunizar. São ali dados de 26 mil postos oficiais de todo o Brasil, e nessa ferramenta é possível ter uma pista de qual das quatro vacinas usadas no país está sendo aplicada em determinado posto de saúde. Esse site também traz informações sobre a xepa da vacina e postos de vacinação com problemas. Os sommeliers da vacina são criticados por especialistas, inclusive pelo doutor Gonzalo, aqui já falou algumas vezes sobre isso com a gente, que afirmam que essas pessoas não se preocupam com a cobertura vacinal da população e só olham para o próprio braço. Com isso, também colaboram para a demora da erradicação da pandemia em todo o país. Quer dizer, é lamentável que o site esteja no ar. Espero que algo seja feito nesse sentido aí, né, doutor Gonzalo? Pois é, a escassez, ela cria soluções. É um fato normal na vida da humanidade. Sempre que há escassez, as pessoas tentam achar alternativas. Isso é uma alternativa errada, não diria criminosa, mas errada, confunde as pessoas. Dá falsa expectativa às pessoas, dá falsa expectativa, inclusive, de proteção individual. Quer dizer, quem toma uma vacina diferente, que queira fazer alguma diferença, não vai estar mais protegido ou menos protegido que outros se todos não forem vacinados. vacina ou todo mundo se vacina ou não tem proteção. Esse é o ponto importante que a gente tem que fazer aqui, menção sempre. Então, infelizmente, essa questão da escassez leva a essas coisas. Vamos ver que alguém tome alguma medida jurídica contra esse site. ou vamos continuar, né, então, o que nós temos que fazer é continuar vacinando rapidamente. Tendo vacina, usar rapidamente a vacina. Essa é a questão mais importante. Vamos lá.